Não sei se o Ezinha vai estar preparado pra ver esse meu chá, galera. Mas é bom que a gente perde, mano, pra poder jogar mais vezes, senão o duo vai acabar. Daqui a pouquinho não é pega-messa e acabou o duo. Consigo sentir que o meu pick foi ruim contra o Gragas e a Camille, né, mano? Mas contra o restante ali é suave. Só ficar forte no começo aqui, nós comba com o Ezinha, nós tem uma Vayne late game aí pra zaralhar. Vambora. Fala com nós, Ezinha. Você tinha mais abandonado já? Não, tô aqui, pô. Esse chaco aí veio de onde? Veio de tentar fazer um chaco brabo igual o do Pind, mano. É isso, saco. Você tá com um negocinho aqui? Perdemos, né, então, né? Por quê? Nossa, como então? O Pind é mó brabo, pô. Valeu, eu tô fazendo um lixo meio estranho aqui, mas vambora. Ezinha, esse chaco aqui vai ser AD, tá? E tem, tipo, umas duas seasons quando eu não jogo de chaco AD, mano. Mas dá pra dar, né? É meu mesmo melhor que o AP, pelo menos. Beleza, não. Tranquilo. Não, faz um gol. Ah, gastei Ignite à toa, mano. Peguei uma kill já, hein. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Essa Syndra sem clíncia. Eu vou pegar o nível 3 mais bruto. Foda que eu vou estar sem Ignite, mas nós mata, mano. Ó, ó, como é que tá o negócio lá, mano? Tá sincero, velho. Você acha que dá pra dar e vá? Dá, 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 dá. Vá? Eles vão dar B, velho. Você quer tepar? Não, vai enchendo o saco aí. Tô subindo já. Quer tepar, quer tepar? Ah, você vai subir? Tá. Eu tepa, tepa. Ó, o Gragas mesmo primeiro. Eu tô tancando, eu tô tancando. É seu, vai. Beleza. Agora a gente vai andando pra cima. Você fecha ela? Acho que eu pego ela. Valeu, meu garoto. Que delícia, Zinho. Que delícia, mano. Valeu, Jean. Carlo. Voltei. Arroz, feijão, carninha com molho de tomate assim. Saladinha de alface, cenoura. E um refrigerantezinho, bem pouquinho assim. Caralho, velho. Completinho, velho, né? Tá comendo gostoso. Pô, almoçinha aqui, minha mãe, pô. Tá maluco, minha mãe. Não, conheço, pô. De novo, Zinho. E aí, galera, toda vez? Mas eu não falo, tipo assim, um revolta, ele esculacha. Ele fala assim, eu como sua mãe, com todo respeito, né? Eu não, eu conheço a mãe, eu sei que ela cozinha bem e tal, saca? É uma pegada diferente, mas... Que isso aí, Zinho. Eu tentei consertar, mas não deu, velho. Eu disse. Mudeu, cara, foi mal. Tá de boa, eu passo com a nopezinha. Mano, eu não entendi esse Gragas, ele veio de reto roubar meu blue, velho. Nossa, eu assaio do que eu acho, Zinho. Ó a pedra dela aqui. Pô, o Shaq é mó forte, galera. É pra burreto, velho. É porque o boneco com ganká cedo, mano. Ganká cedo é roubado, velho. Ó, deu a linha no top. Tô com a vontade de espirrar aí, Zinho. Nossa senhora, Zinho. Tô com o Gragas, Gragas. Tô indo, tô indo. Nossa, foi mal, velho. Espirrei sincero aqui. Caralho, deu até uma... Uma atração, mano. Sei lá. A gente ganha, a gente ganha. Eu tenho que curar, eu tenho que curar, Marquinhos. Pode ir, pode ir. O que que nós vai, assim? Ai! Nossa, não conseguiu tacar o Ignite, velho. Olha que ela pegou os... Acho que ela já tava seis, né? Ela tá sete agora. Eu jogo aqui, eu jogo aqui. Pô, my bad. Se eu tacar o Ignite, você matava, mano. Caramba, esse. Quase, mano. Jogo bem também, mano. Jogo, velho. Seis, seis, seis. Caralho, merda, velho. Porra. Pô, foi legal, velho. Isso aí, velho. Não sei se eu mato ele. Calma, calma, calma. Tô chegando. Comigo, mata. Ó, sai, sai, sai. Tô indo, vinhela. Tô indo, vinhela. Beleza. Tem o cronômetro pra ult dela. Eu matei esse pai, eu matei. Não conseguiu usar, né? No caso, não conseguiu usar. Não, eu tapo na minha box, não. Ela ia me salvar, mano. Ela ia mesmo, ela ia mesmo. Ah, se ele matar, eu tô feliz. Se ele matar, tá bom. Se ele matar, tá bom. Mano, eu acho que eu matava o Chaco ainda. Ele pisava na boca, eu tava ataca aqui. Ah, mano. Mano, tá rolando uma porradaria sincera aqui, topside, né? Tá massa, tá massa, velho. Porra, galera. Tipo a pink, velho. Podia ter pra dar pink. Mas tá de boa. Eita, porra. Doideira, bot. Aizinha. Tô de olho, tô de olho. Pode ser. Você tem ult? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ah, não tem rendimento, né? Ah, você matou todo mundo, né? Não precisa de menor. Acho que salveu. Mas o que aconteceu, velho? Que você deu todo o dano? Mano, acho que foi junto com a torre e... E esse Chaco dá dano, mano. Chaco dá dano. É só o AP que é ruim mesmo, mano. O AP que é um cocô mesmo. Quase que a Irelinha fez a boa. Vamos subir lá, vamos subir lá. Tem ult, tem ult. É... Não tenho range ainda, Marquinha. Tentar parar o Aralto só agora. Beleza. Não valeu a pena a minha ult, não, né? Ah, talvez você passei e me salvou, velho. Se o Gragas tá mais forte que eu, parece. Olha o Gragas, olha o Gragas. Nossa, jogou bem, velho. Beleza. Acho que ele me mata. Vai, Juninho! Meu Deus do céu. Tu pensou que nem ia matar ele. Eu achei que ele ia sair. Ah, ele vai tentar pegar no smite. Ficou assim que é. Com mais um semestre. É nosso. Correr. Ai, ele jogou mal. Ai, mas porra. O meu Qzinho também foi ruim. Boa, 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 boa. Caramba, quantos shield. Um salve pra rapaziada do comando. do baiano Warek. Brigadão pelos seus três meses de sub com a gente aí também, meu príncipe. Brigadão pelo apoio. Que isso? Foi quase um ace, mano. Quase um ace. Morreu só eu. Só a Camille tá viva aqui. Pô, que delícia. Isso foi muito bom. Ele achou meio estranho. Concordo, até. Mas a moral é que... O que eu tava falando é que... Tem muita gente que... Vai, galera. Meu Deus! Que dano é esse, hein? Porra, mano, é um safado. E antigos pro players que não ligam, tá ligado? De ajudar a galera lá. Então acho que vai continuar a mesma coisa que tava antes. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Se a galera dos pro players não quer jogar, não é mais dependente deles, saca? Pra ter fio. Esse cara vai militar, não vai. Por isso que eu tenho que ir pra cima dele, galera. Que isso, mano? Acho que eu vou ultar pra levar a torrezinha. Tá bom. Eu tenho ult pra você ainda. Tá. Ó, se eu tomar o combo, eu ultro. Vai que eu botar, já foda-se. É o Juninho, viu? Não, mas leva aqui, leva aqui. Tá. Vou botar o Juninho nele pra ir no cabece... Não, só sai, né? É, só sai agora. Mas box legal aí. Eu ainda... Opa! A gente tá morto, pai. Mas mata. Acho que eu matei no smite. Boa. Mano, esse Gragas, velho, o cara é muito bom, não? O cara é bom, o cara é bom. Tá, saíram. Olha, 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 olha. Tá. Nossa, o flashou morrendo. Eu volto daqui a alguns segundos. Eu vou tacar só uma faquinha, só pra dar um Shesky. Aê. Beleza. Mas que beleza. Dá-lhe, esse clean, velho. Barão, barão. Vai matar ele agora, vai. Ó, um hit, um hit. Quero ver. Nossa! Eu parei pra dar faquinha, nem precisava. Ô, pega sim, né? Eu vou tacar só a faquinha, mas acho que é o suficiente. Pegou dois aqui, ó. Ele ali, pega. Didi. Ô, gostei, velho. De jogar de Shackadê, galera. Pedem mais vezes, mano. Pra jogar de Shackadê, velho. Eu preciso ter um boneco que ganha cedo na pool, mano. Qual é o play de top, bot. Olha lá, o cara. Ele acha que não foi mid-gap? Eu vou mandar agora, Margo. E nem jungle? Olha lá, mandei aqui. Mid-gap. Mid-gap também. Oxi. Foi ele que xingou eu, né? Joguinho melhor. Olha lá o cara. Foi stopado. O Ezinha ficou com um de farming a mais. O Ezinha ganhou, olha lá. O Ezinha ganhou, olha lá. O Ezinha ganhou. Tchau.